Tem uma frase que eu sempre falo na rádio, né, que o futebol da vida real não é Playstation, né? O Playstation você ganha a disputa na 32ª rodada e você continua jogando do mesmo jeito, porque não há sentimento. Não é o ser humano, é um videogame, é o robô e o Pessolano tá lidando com o ser humano, né, com o sentimento. Num primeiro momento a gente achava que era o dever cumprido e não é só isso. É o acesso que veio na 31ª, é o título que veio na 32ª e é o desânimo, é a decepção de alguns atletas que a partir desse momento sabem que não vão continuar. Eu conquistei, eu dei a essa torcida, a esse clube o que eles queriam, o que eles precisavam e eu não vou conseguir. O cara desanima. E aí eu não tô dizendo que o clube tá errado não, porque a gente falava isso antes da jornada, né? A gratidão no acesso, ela tem que acontecer, mas ela não pode ser prolongada, porque uma gratidão prolongada no acesso, ela pode ser perigosa, ela pode ser um tiro no pé. Você não pode jogar uma Série A com o time que ganhou a Série B ou que teve o acesso por gratidão, porque essa gratidão pode virar decepção no ano seguinte. O trabalho tem que seguir. E o Pessoalano falou, a reconstrução continua, ela não acaba, ela não para por aqui. O ano que vem continua sendo de reconstrução e de reconstrução de elenco também, não só do clube. Porque o Cruzeiro muda de patamar. O Cruzeiro sai da Série B pra jogar uma Série A, é outro nível. E quando você vai jogar um nível bem acima desse que você jogou, talvez o seu elenco e seu time não sirvam pra aquela competição e não servem. O time do Cruzeiro, campeão da Série B, não vai servir pra jogar uma Série A. O elenco do Cruzeiro, campeão da Série B, não vai servir pra jogar uma Série A. A comissão técnica sabe que segue. Eles seguem muito motivados. O Pessoalano segue querendo bater recordes, terminar essa sequência do Cruzeiro na Série B, conquistando vitórias. Talvez alguns jogadores dentro do grupo queiram. Até mesmo alguns que saibam que não vão ficar pra próxima temporada. Aí é do ser humano. Eu não posso cobrar que A seja igual a B. Pode ter jogador que mesmo sabendo que não vai continuar, não. Eu quero seguir vencendo, vou dar o meu máximo. Mas pode ter jogador. E aí é sentimento, cara. Sentimento, você não avalia, você não mede sentimento. E alguns podem ter desanimado mesmo. E num grupo, Cirilo, é muito difícil. O futebol não é o tênis. O Pessoalano não tá lidando com um atleta. Ele não vai trabalhar a cabeça de um. Ele precisa trabalhar a cabeça de 25. Às vezes de 30. E aí até um assunto pra você, pra Nath também. Eu tô falando aqui de cabeça, de sentimento. Olha o que a gente viu hoje. Olha o descontrole de alguns atletas com 20 minutos de jogo, com 35 minutos de jogo. Isso pode estar encrustado também, inserido em tudo que o Pessoalano falou. É uma entrevista sincera. A gente imaginava que era só o relaxamento pelas conquistas. Mas tem algo mais. Tem o descontentamento, entre aspas, porque eu não quero culpar o clube. Eu acho que o Cruzeiro tá certo. Mas o descontentamento de alguns jogadores. E eu também não culpo esses jogadores. Pela não renovação de contrato. Ou pela não sequência no clube pra jogar. Roeram, 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 roeram o osso. E na hora de jogar o filé, muitos não vão ficar. E eu repito. O clube tá certo. A maioria não deve ficar mesmo. Porque a Série A é muito mais complicada.